O Núcleo Selfie é um instituto terapêutico. 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 Para a construção de hábitos saudáveis. O tempo adequado para compartilhar as experiências da alma e ouvidos atentos para conhecer a história de vida de cada um. Venha vivenciar o seu ser. Venha vivenciar o seu ser. Psicoterapia Jungiana Imaginação ativa Galatonia Shultz Reiki tibetano Taroterapia Aixing Terapias orais Florais de bar Bar de Axias Vivências Vivências E workshops Sinta o chamado Compartilhe com quem esteja procurando Compartilhe com quem esteja precisando Compartilhe em suas redes Vamos todos ser um Núcleo Selfie Instituto terapêutico Vamos todos ser um Seja должна ser um Aixing Aixing Terapia Enquim Aixing Aixing É Aixing 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 Cic Aixing 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL